Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Vou conversar hoje, então, algum trechinho aqui com a Mãe Su, é isso que o pessoal chama aqui, né? Com a Suzana, ela aqui do Quilombo, que esse ano, mais uma vez, vamos fazer, trabalhar com as crianças e fazer aquela festa, né? Que todo mundo já está acostumado a ter, né? Todos os anos. A gente está aí, eu, meus filhos e toda a comunidade, junto com a TV Lagoa, temos ali, para fazer uma criança mais, uma criança feliz. Porque nós no Quilombo somos poucos, mas é a criançada da comunidade de Tápias. Como o pessoal sabe, eu não ganho nada do governo. Não tenho CLPJ porque não sou registrada, trabalho só com a comunidade. Então, eu agradeço a comunidade que me ajuda, e os outros que estão me ajudando, estão chegando agora. E espero que entendam que é um trabalho que é, como eu te dizer, voluntário. Então, não tem por que registrar. Aquele que gostar do trabalho, chega e vai ajudar. Para aquelas pessoas que ainda querem, já que não conhecem, que podem te ajudar, pode... Como é que eu faço? Posso vir aqui, entre em contato? Chega em casa. Chega aqui em casa. Pode chegar, vai ser bem recebido. As portas estão abertas. E meu telefone é 998-33-2193. O que as pessoas podem doar, assim, agora, de momento, assim, tem alguma coisa específica? Agora nós estamos precisando de espetinho, né, mano? E refri. E o básico. O básico. O básico. E o básico.